Quando vou poder entrar em Portugal? Será que eu já posso viajar pra turistar, pra conhecer, etc e tal? Vou falar tudo nesse vídeo, notícias importantes, atualizadíssimas da semana, entre outras coisas. Pra você que não me conhece, eu sou Álvaro Fernandes, então ó, vem aqui ó, inscreve-se no canal, ative as notificações, se você quiser ser membro também, tem vários benefícios exclusivos aqui do canal. E o vídeo de hoje é bem importante, que é o quê? E quando que eu vou poder viajar livremente pra Portugal? Vamos lá, vou explicar um pouquinho e falar de algumas coisas importantes que estão sendo faladas, ventiladas, circuladas, fake news, não fake news. Vamos lá, primeira coisa, eu sugiro pra quem vá viajar turismo, tomar muito cuidado, porque assim como teve a primeira vez lá no passado, que fecharam fronteira sem avisar, etc e tal, isso pode acontecer novamente. Então independente do país que você esteja, se acontecer alguma variação, pode fechar sem aviso prévio. Então daqui a um dia, dois dias, vai fechar. E você tem passagem pra daqui a uma semana? Vai ter que pagar mais. Então não é o momento para viajar a turismo. Acredito eu e se for um pouco mais responsável, você vai saber disso também. Agora outras coisas, tem gente que mora lá, a família tá lá, parênteses estão doentes, etc e tal. Então é uma outra situação. Portugueses, lá em Portugal, obviamente, não estão aceitando voos do Brasil, nem tá tendo voos do Brasil. Só se for de ajuda humanitária ou então repatriação. Então como que eu vou pra lá? Se você estiver em outro país da Europa, você tem que olhar a legislação do país, independente do que for. Só que a partir de maio, eles querem abrir pro Reino Unido, Portugal quer abrir pro Reino Unido, pessoas que tenham o teste negativo ou então já esteja vacinado. Isso foi circulado, foi decretado, mas, óbvio, até chegar lá, terão algumas variações. Estamos em março e esse aviso é só pra maio. Ou seja, em dois meses, muita coisa pode mudar. A mesma coisa do Brasil. Pro brasileiro, ele pode viajar pra vários países. São 90 e tantos países que o brasileiro pode entrar. Só que tem situações moderadas e situações mais restritivas, como apresentar teste, ficar 15 dias, 30 dias, entre outras coisas. Imagina você, querendo ir hoje pro Reino Unido, ficar lá 30 dias, pagar, sei lá, 50 mil reais. Vale a pena? Não vale. Agora, caso você tenha algum problema de família, alguma coisa séria, urgente, sim, vale a pena. Dá uma olhada no Itamaraty, vê o que precisa realmente no seu caso. Alguns países que estão bem mais fáceis de entrar, como Bolívia, aqui na América do Sul, México, Costa Rica e República Dominicana. Mas foram os casos que eu falei. Isso pode acontecer uma variação aí do vírus, ou alguma outra coisa, e do nada fechar. Então, você ficar preso num país. Imagina você pagando outra moeda, pagando um aluguel, alguma coisa que você não estava prevendo, e tendo mais gastos de comida, etc. Muita gente, eu tenho visto, que tem ou se mudado pro México, ou morando no México, por algum... mudando, ficando uma temporada no México, porque lá está aberto. Mas assim, eu, como opinião pessoal, acho que é muito cedo pra você pensar em alguma coisa, a modo de turismo viajar nesse momento. Óbvio, como sempre eu falo, se for alguma coisa muito importante, sim. Irlanda. Muita gente me pergunta sobre Irlanda. Irlanda também está muito restritiva, vai depender muito do seu voo, das coisas que aconteceram, das coisas que estão acontecendo. Se tiver um surto hoje, amanhã vai estar bem complicado. Talvez o voo seja até cancelado. Então, nesse momento, a coisa que você tem que fazer é ter calma, falar com a sua companhia aérea, ver, por exemplo, a TAP. Todos os voos pra Europa, sei lá, pra Irlanda, que parar em Portugal, você vai ter que mostrar o teste negativo de 72 horas. Então, veja com a sua companhia aérea, com um pouco de antecedência, pra você não chegar no aeroporto e ter que voltar por não cumprir a legislação de cada país. Cada país tem uma lei. Independente se eu acho certo, se eu não acho, tanto faz se eu achar certo ou não. É a lei do país. Se o país falar que você não vai viajar, mesmo que você esteja tudo certo, você não vai viajar. Então, vamos respeitar a cultura, vamos respeitar o país. E outras medidas restritivas também estão acontecendo no país. Tem vários passeios no Nordeste que estão parados, estão fechados. Algumas cidades tocam de recolher às 5 da tarde, às 7 da noite, às 11 da noite. Então, não é a hora, acredito eu, pra fazer o turismo. Senão, você vai gastar um dinheiro e vai acabar não conhecendo, não explorando o máximo que tem. Então, a dica que eu dou é faça um planejamento aí a médio prazo, pro final do ano, pro ano que vem. E assim que a gente estiver vacinado, as coisas ficarão mais fáceis. Portugal também disse que, em breve, vai começar a abrir a fronteira pras pessoas que estiverem vacinadas. Vai começar no Reino Unido, porque 18% do turismo de Portugal vem do Reino Unido. Além de ser perto, o Reino Unido tem Libra, que é uma moeda bem valorizada, com o Euro ali também, com Portugal, que tem uma classe econômica um pouco inferior. Então, pra eles que ganham mais, acaba valendo bastante a pena. Então, Chipre e Reino Unido aí vão estabelecer uma comunicação com Portugal mais fácil. Esse vídeo parece um pouco complexo, mas assim, resumindo, não é complexo. Portugal está estudando abrir a fronteira pra alguns países que ficam mais fáceis. E óbvio, né, quanto mais os países tiverem as vacinações, mais fácil vai estabilizar o turismo, a entrada dos países. Porque viajar pra um país não é só turismo. Pode ser a trabalho, pode ser pra visitar algum ente querido, algum, sei lá, alguma coisa que aconteceu, uma tragédia, enfim. Existem milhões de possibilidades. E o turismo é só uma delas. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha aí agregado a vocês. E foi o que eu falei. A minha questão de opinião é que, nesse momento, pode valorizar um bate-volta próximo da sua cidade, alguma coisa assim. E se tiver tendo uma avaliação muito grande, você tem que tomar muito cuidado. Se você mora, por exemplo, na Irlanda, em Portugal, e está no Brasil e não está conseguindo voltar, tudo bem. Você tenta viabilizar o mais rápido pra você voltar. Mas caso você queira pra turismo, vale a pena adiar um pouquinho essa viagem. Não é adiar pra sempre. Ah, nunca mais vou viajar. Não. Adie um pouquinho. Porque aí você vai conseguir viajar com mais tranquilidade. Quem sabe até no futuro próximo, ano que vem, até mesmo sem máscara, ou com mais tranquilidade. Vai poder visitar os pontos turísticos, não vai estar tão restritivo, não vai ter toque de recolher. Isso vai ajudar, sim, todo mundo a conhecer melhor os lugares. Enquanto isso, o que você pode fazer é se planejar financeiramente. Quero só dar uma dica rapidinho, fazer o meu jabá. Tem aqui o curso Invest Trip, que eu explico como cuidar de renda fixa, variável, pra você pegar esse dinheirinho que você ganha do salário, independente de quanto for, e usar pra poder viajar. Então vai ser uma bola de neve, mas na parte positiva. Tem aquela bola de neve que é um monte de dívida, mas isso daí eu não vou falar e nem quero que você faça. Então tem aqui o Invest Trip, quem estiver assistindo esse vídeo, que vale bastante a pena. O link na descrição. Eu falo de um monte de coisa, dou exemplos práticos pra viagem, cruzeiro, intercâmbio. Então tem tudo, vários módulos, planilha facilitadora e também um e-book exclusivo de renda fixa, tudo incluso. Beleza? Então espero que tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e lembre-se, se for viajar, tome cuidado e dê sempre uma olhada. Não vá pro aeroporto sem olhar todas as coisas, como tá o voo, como tá o país naquele dia, etc e tal. Porque nesse momento difícil que a gente tá vivendo, a gente tem que se atentar exatamente pra prever. Antever, né? Não tem como prever, mas antever algumas coisas que acontecem assim que possa te prejudicar de alguma forma. em breve espero eu que a gente consiga viajar a turismo, todo mundo se encontrar, enfim, eu quero encontrar todo mundo, beber uma cerveja bem gelada, um milkshake ou qualquer outra coisa aí e poder andar livremente, não vejo a hora. E, no mais, tem alguns vídeos relacionados aqui, bem no finalzinho do vídeo, você pode conferir que tá muito legal, tem muitos roteiros que você já pode ir se planejando, fazendo uma maratona, pra quando acabar tudo isso, você meter o pé na estrada. Beleza? Então, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui!